Esse aqui vai ser preto e branco só, esse é o... Pode ir Pra me tirar de lock, os dreadlock Vou deixar com áudio, Mãe Cláudio Com áudio? É Preto e branco pra gente? É Essa vai ser o monocromático Eu acho da hora, usar só o contraste da... Da peça com... E a tinta Estamos aqui na frente da... Da Basílica Lugar que eu me apaixonei esse lugar, cara Iguape? Iguape E essa peça aqui eu batizei ela como o sucesso do verão Preto e branco? Preto e branco Preto e branco Apenas com o dedo da artista? Só o dedo Linda, hein, cara? Obrigado Como sempre dedico, ó... Gabriel Jefferson Ingra Natalha Amanda Franco E Ana Helena Esse aqui é um clássico, né? Clássico Esse é um clássico, essa aí é a... Foi uma das primeiras paisagens que eu aprendi a fazer e é a paisagem que eu amo fazer Essa aí foi a primeira aqui? É, essa foi a primeira paisagem que eu fiz na minha vida, foi essa daqui Cuqueiro Mar Lua E um barquinho E esse é o amor que eu tenho na minha vida e... Dedicado aos meus filhos Boa Boa Deixa eu ver esse quadro aí de novo Pessoal, ó... Gostou? Compartilha aí, ó... Mais uma obra do Michael Alves Lindo, né, pessoal? Gostaram aí, ó... Deixa aí a nota aí embaixo aí E... Vamos compartilhar aí pro pessoal ver mais as artes do... Nosso monstro, Michael Alves Dá um salve aí, Michael Alves Resistência, resistência A arte de rua não é creme Que é resistência Caralho, que da hora Pô, parabéns pelo seu trampo, Bruno Que da hora, viu, meu irmão Deus abençoe